E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando com Moretti. Hoje nós temos a nossa quarta receita de 4 dias para recheios de pastéis, de escudidinho, de pizza. Hoje nós temos uma receita de carne moída, que é uma maravilha. Ela sequinha para pastéis. É uma maravilha. Mas antes de iniciar a nossa receita, eu espero você entrar no nosso canal lá no Youtube. Você que não é inscrito, inscrever-se, deixar seu like, compartilhar os nossos vídeos, deixar o seu comentário e sua sugestão de receita. E você também que já nos segue, eu espero você também deixar o seu like, deixar o seu comentário e a sua sugestão de receita. Aí sim nós começamos a nossa receita. Então pessoal, para iniciarmos o nosso recheio de carne moída, nós vamos estar utilizando 500 gramas de carne moída. Aqui nós vamos estar utilizando um patinho. Um tomate pelado. Sal. Pimenta do reino a gosto. Páprica. Aqui eu estou utilizando a defumada. Aqui eu vou estar utilizando 5 dentes de alho picadinho, 1 cebola grande picadinha e banha. Aí nós vamos iniciar a nossa receita no fogão. Vamos lá. Então pessoal, para iniciar a nossa receita, nós vamos estar utilizando 1 colher de banha. 1 colher de sopa de banha. Vamos deixar essa banha derreter. Nossa panela, nossa frigideira já tem fogo alto. Já podemos colocar também os nossos dentes de alho, que aí ele já vai aquecendo também. Ó. Ó. Maravilha. Como ela já está aquecendo, já podemos colocar a nossa cebola picadinha. E agora nós vamos deixar essa cebola picadinha refogar bastante. Com o alho e com a banha. Vamos lá. Então pessoal, nossa cebola com alho já está bem douradinha. Olha que maravilha. Agora nós vamos acrescentar a nossa carne. Ó. Agora vamos misturar essa carne com a cebola. Para absorver os sabores daquela fritada também na nossa carne. Ó. Que maravilha. Aí a gente volta. Então pessoal, observe que a nossa carne já está dando uma fritadinha aqui. Agora vamos acrescentar os outros temperos para aproveitarmos esse suco dessa carne. Então vamos colocar a nossa páprica. Que ela dá um sabor especial e também ajuda na coloração. Vamos colocar uma pitada de pimenta do reino. Aí é a gosto. Vamos colocar o sal. Aí o sal também é a gosto. Ok pessoal. Aí depois a gente vai acertando o ponto do sal. Vamos misturar os ingredientes. Já para absorvendo. Os sabores. É uma explosão de sabores. Que é uma maravilha a nossa receita. Olha. Aqui também já podemos colocar o nosso tomate. Aqui nós vamos estar utilizando um tomate pelado. Ok? Então vamos lá. Ó. Já deixei ele picadinho. Esse tomate pelado é o que nós já fizemos. Já mostramos numa receita. Agora vamos misturar. Ó. Que maravilha. E agora nós vamos deixar fritando. Cozinhando. Absorvendo todos os sabores. Mexendo de vez em quando. Aí depois a gente volta mostrando como que está a nossa receita. Vamos lá. Então pessoal. Nossa carne está em processo de cozimento. Já vamos colocar o nosso cheiro verde. Aqui nós vamos colocar o cheiro verde. Para ele ajudar nos sabores. Na cor maravilhosa que fica a nossa receita. Ó. Olha que maravilha pessoal. Olha que maravilha. Deixa eu deixar mais um pouquinho. E vamos continuar com o nosso cozimento. Vamos lá. E vamos lá. Então pessoal. A nossa receita já está pronta. Olha. Bem sequinha. Do jeito que a gente queria. Sem caldo. Agora. Nós vamos estar utilizando essa receita num pastel de angu. Que é maravilhoso. Aí nós voltamos. Aí nós voltamos demonstrando esse recheio. Nesse pastel de angu. Ok. Muito obrigado. E bom apetite. Então pessoal. O que acharam da nossa receita? Esse recheio de carne moída. É uma maravilha. Fica mais essa dica do cozinhando com morete. Para aquele pastel de angu maravilhoso. Aquele pastel de carne. O recheio. Você escolhe. Onde você vai utilizar. Você que escolhe o melhor momento. Ok. Fica mais essa dica do cozinhando com morete. Mas antes de terminarmos. Deixe o nosso like lá nos nossos vídeos. Compartilhe os nossos vídeos. Deixe o seu comentário. E nos curtam no Facebook, no Instagram e no Twitter. Aí sim. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau.